Mais uma entrevista dessa noite, desta vez com o ilustre deputado federal Fausto Pinato, um dos mentores aí, um dos que apoiaram demais esse projeto inovador juntamente ao empresário Jerry Falcão, também presidente do Fernandópolis. Fausto, boa noite, seja bem-vindo ao Canal 10. Fala o pessoal de Fernandópolis, da importância desse projeto e que você aí, como um dos mentores, trouxe para a nossa cidade esses três grandes jogadores aí juntamente ao Jerry Falcão. Boa noite a você, a família Canal 10, a meus irmãos Fernandópolis. Sem dúvida, eu acho que a competência é total do Jerry, eu sou apenas um mais um incentivador e vejo que deu resultado. Lógico, o interesse nosso é ser campeão, mas uma coisa eu já te digo, já somos campeões em mídia, temos em mídia aí, até em outros países, até em Brasília, outros deputados perguntando, Pô, o que está acontecendo lá em Fernandópolis? Quer dizer, isso é gostoso, é gratificante, o time que estava apagado muito tempo, agora é torcer, né, para ter um bom treino, para o jogador se desempenhar bem, quem sabe ser campeão. E se não for campeão, fazer uma boa temporada, mas o mais importante de tudo isso, independente disso, eu acho que o Jerry Falcão já foi vencedor de levar o nome de Fernandópolis a todo o país e até outros países. E o mais importante, né, que até o Jerry citou em algumas entrevistas aí, em várias outras mídias, que ele está renovando o futebol no interior, né, o interior paulista, isso é muito importante, principalmente para o Fernandópolis. É, sem dúvida, renovando, e eu em Brasília, estou lutando com o André Sancho pela Frente Parlamentar do Esporte, onde nós vamos estar, já protocolamos, inclusive fizemos um projeto de lei, onde eu auxiliei na questão da aposentadoria, dos atletas profissionais e semiprofissionais, tendo em vista que eles têm uma vida mais curta em termos de trabalho, né, que a gente vê, às vezes, atleta no auge, depois machuca ou para, ou estão até passando necessidade. Então, eu trabalho ali em cima, o Jerry embaixo, o capoio da Prefeitura, da Câmara dos Vereadores, de vários empresários de Fernandópolis, podemos, quem sabe, realizar esse sonho de subir o PVC. Agora, o importante é o seguinte, independente do resultado, o importante é competir, mas o mais importante que nós conseguimos foi levar o nome de Fernandópolis a uma grande mídia. Isso é importante para a gente, é gostoso, é gratificante, e agora vamos torcer, e peço às famílias, aos fernandopolenses, aí o estádio, que o que vai incentivar os jogadores, a todas as pessoas que estão nesse processo, é ver vocês lá, torcendo conosco. Inclusive, você citou uma coisa importantíssima aí, União, você sempre pegou isso nos anos anteriores aí, a sua campanha, desta vez, todos unidos pelo Fernandópolis, né? É isso que a gente espera, né, tem algumas coisas que é acima de interesse pessoal ou político. Aqui em Fernandópolis tem algumas paixões, exposição, o PVC, que devem ser respeitadas. O importante é a gente torcer, seja quem estiver tocando, a gremiação que for, a gente torcer e fazer a nossa parte. Eu acho que o maior é o que está por vir, quer dizer, é o nome da cidade. Poderemos aí contar com o deputado, lógico, agenda lotada, mas o outro jogo aí vai fazer o esforço de poder acompanhar a Águia lá no estádio Cláudio Rodante? Sem dúvida, eu vou fazer o maior esforço para estar presente na maioria dos jogos, não vou conseguir em todos, mas pode ter certeza que eu vou fazer a minha parte lá, comprando o meu ingresso e estando com a minha camisa, porque Fernandópolis é coração, Fernandópolis é minha terra, Fernandópolis é onde eu nasci, Fernandópolis é onde eu vou ser enterrado. Tá certo? Deixa um recado aí, pessoal de casa, pessoal do Canal 10, que é uma vontade. Ó, queria aqui parabenizar essa família do Canal 10, que é uma família também que, como o Jair Falcão, vem lutando por um sonho, de manter essa televisão viva, vocês são guerreiros, eu admiro vocês, e dizer o seguinte, gente, chegou a hora de nós juntos somos mais fortes. Por exemplo, nós temos esse objetivo do PVC, vamos se juntar, vamos torcer, vamos pensar positivo, a energia vale muito numa hora dessa. Então, conto com vocês e conto com o seu representante, Fausto Pinato. Tô com 20 dias de mandato, mas tô muito confiante que nós vamos mudar a história de Fernandópolis, mas pra isso eu preciso de você, preciso de você, preciso de todos, porque juntos podemos fazer a diferença. Ok? Um beijão no coração, meus irmãos Fernandópolis. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua entrevista, um abraço, tudo de bom. Obrigado a vocês, um forte abraço. Tá certo, Fausto Pinato aí, mais um convidado do programa Jornal da Esportiva, Valdine Matos, para o Canal 10.